GIMARAN ZON DEMBEAT GIMARAN ZON DEMBEAT Momentos difíceis e estamos vivendo Um grande período de esfriamento Daquela fé que dizíamos tanto ter Parece que ela se foi contento Falsos profetas, falsos ensinamentos Falsas doutrinas e vários segmentos Que não condiz com o que devemos ser Em cima desse beat tenho mais a dizer Olho em volta vejo fogo Pessoas se corrompendo por motivos loucos Tira a escama do olho O relógio vai bater aí é fim de jogo Vivendo os últimos tempos Profecias se cumprindo a cada dia Vejo ovelhas se perdendo E pastores preocupados com carro e moradia Nunca vou me cansar de falar que a volta dele está perto Vários dos nossos e estão morrendo Isso é um sinal completo O apocalipse parece que é nele que estamos passando Atualmente é tanto que o amor está esfriando Quero meu lugar na Jerusalém Confio em Deus, tu confia em quem? Carros e cavalos são coisas banais Deposite a confiança e coisas reais De difíceis e estamos vivendo Um dia de período de esfriamento Jovem Cris Vamos parar na prisão por causa da verdade Na perseguição como aguenta a calamidade Sei que eles fazem isso porque eles não sabem Ou se eles não são ser humanos de verdade Fecheira o contemplo de Deus com o selva de Deus Jesus não sabe com quem Jesus venceu perseguições e nos ensinou a vencí-la também Ser forte até o final porque todas as coisas cooperam pro bem Toda a maldade o amor esfria Bom clima no fogo também Não crie em qualquer profeta, nigga Pode causar ruasso na vida Vinte irmãos morrem por dia Eu oro enquanto eles vêm pra cima Chamas no tempo Com o tempo Vocês verão a ira Tchau Nazareno Quem desejou Sabe quem é Deus ainda Vergonha Vergonha eu sinto mesmo É em pleno 2020 Vidas sendo destroçadas sem Ouvir um convite Um abismo sem esperança Os pobres no apavoro Não falo só de dinheiro Sua alma pede socorro Nas ruas a morte voa Escolhe quem ela quer violência No fim é coa E o que me resta é fé Vinte e um é o nosso século Olha que coincidência Vinte e um corpos no chão Degulados Sua sentença Jesus Cristo tá na porta Vê se abre Circunstâncias querem você Mas se acalme Firme na palavra Que as portas já se abrem Olhe em jejue Que uma hora os muros caem Sempre a frente Sabe que as lutas surgem A ordem é matar no peito Não recuem Peça pelas amas No mundão e não se curvem Se afaste da oferta Essa é a meta Não se ilude Evangelho de muita grana Eles temem a verdade Mas a Deus ninguém engana Mostrará quem é covarde A gente tem que pregar E eles tem que entender Que Cristo é salvação Por ele vamos morrer E se mesmo assim Nenhum sistema nos prender A ti Entrago na alma Meu Deus conto no prazer